Vamos trocar a frente Vota, vota Vem errada agora Vira tudo, vira tudo Vira tudo, vira tudo Fiquei Valeu, Dias Tá bom Chega um, chega um Para aí, para aí Para aí, para aí Abre, não é que te veja Aí que eu faço Ai, ai, ai Pega só, pega só A jogada é essa mesmo Dá espaço não Não tem espaço Puxa 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 Tira o espaço dele. 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 Tira o espaço dele.